Polícia, Póvo! Polícia, Póvo! Polícia, Póvo! T3! Não tá, não, não tá? Pé, Limo! Luta com o mundo! Pé, Limo! Roco! Pé, Limo! Luta com o mundo! Renato! 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 Estamos passando aqui na esquadra de São Damasco, vamos ver aqui toda a população aqui. Os sopa eles... Polícia também povo! É puta da Frelimo! É puta da Frelimo! Puta fuma guapo! Puta fuma guapo! Acai de Faltão! Vem a Frelimo! Vem a Frelimo! Vem a Frelimo! Pega tudo! Pega tudo! Pega tudo! Pega tudo! O povo que manda aqui! Que fica em casa é puta! É puta da Frelimo! Que fica em casa é puta! É puta da Frelimo! Que fica em casa é puta! É puta da Frelimo! Tão ovelha! Tão ovelha! Amada mamay to ovelha! Amada mamay to ovelha! Mas pessoal que começou um vez nessa manifestação aqui! Andamos em vários bairros neste momento! E onde me encontro eu não sei, mas a nossa greve é pacífica, não estamos estragando nada, não estamos fazendo nada de mal, estamos arriscando os nossos direitos, como estamos vendo toda a população aqui, esse cara aqui tem um sonho manifestado, a televisão não morre, só que a gente morre para avisar aqui, porque a polícia está por aqui, nós a polícia está ali no fundo, eu não consigo dar um zoom, mas não estou fazendo a cópia aqui mesmo, mas o importante é só marchar, como está uma coisa, os policias estão ali na sua cabana, ele é jovem, aqui eu marquei essa gangue na reportagem, como está mostrado aqui no momento, olha, não está entrando o outro carro, olha! está entrado o outro carro, se que já é possível entrar, mas mesmo! E aí, olha, olha! E aí, olha... E aí... E aí, olha... E aí... E aí... Está com o zero, como está André nesse momento aqui. Está com o zero. Primeiro de maio, estamos a passar aqui, não está acontecendo essa cena aqui. Socorro, 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 socorro. Então, assim, eu espero. É 빠zerôs. Segunda velha, segunda velha, é de noite, cantar. Amanhã, N1, tá mais cegado.